Chegamos com mais passinhas Olha só Pra Belinha fazer aqueles cordãozinhos de celular Bastante variado, ó Coração, lacinho, letrinha Ela vai organizar aqui nos potinhos Amiga, chegamos... Ai, que susto! Chegamos agora do centro Eu não gravei dessa vez Porque eu fui na mesma loja, né? E assim, eu gravei mais lá no Instagram Hoje, da outra vez eu não tinha gravado Aí eu vou agora dobrar a roupa aqui E eu tô só... Tava só embromando Pra conseguir mostrar... Esse cabelo sempre fica arrupeado Pra eu conseguir mostrar o que a gente comprou, né? Pra ter a nossa exposição de produtos Mas todo vlog, o vlog das compras Eu ia mostrar... Tá tão bonito Desfaça Então... Eu ia mostrar e não mostrei no vlog das compras Aí eu vou mostrar agora Porque senão vai passando os dias E eu acabo não mostrando É... Eu não sei onde eu parei Onde eu comecei Eu vou editar o vlog Aí eu vou saber onde é que eu tô Mostrando as coisas que a gente comprou, né? Os copos e tudo E te mostrando uma coisa que eu comprei pra mim Um sonho realizado Sempre tive o sonho de comprar Uma Havaiana E eu comprei uma Havaiana pra mim Tava até na promoção Cheguei na loja e tava na promoção Deus prepara até as promoções pra gente, né? Então eu comprei... Olha só como é bonita É pra mim... Eu tô saindo muito, né? Aí eu gosto de sair confortável Eu gosto de sair confortável Já soubeu que eu vou dobrar agora, né? Que a gente chega em casa pra trabalhar E já vai trabalhar de novo Eu vou já costurar Já já costurar Deixa eu te mostrar aqui Então até que deu certo Olha só, eu vou abrir aqui com você Sempre quis comprar uma Havaiana na loja Vamos abrir... Ai, olha só Olha só Eu comprei uma coisinha neutra Que combina com qualquer roupa, né? Combina com esse vestido Combina com a saia Combina com a roupa preta Combina com tudo Aí foi R$24,90 Foi R$25,00 Minha Havaiana nova No sonho realizado Entrei na loja Comprei a minha Havaiana Tô muito feliz Muito alegrada E é isso Isso aí está lá na sala Batendo umas bolsas Quando eu falo batendo É sublimando Quando sublima bate Aí eu falo batendo Aí eu vou te mostrar lá O que a gente tem na prateleira Oi, gente! Fazendo um vídeo com meu pai Com minha mãe E com o meu pai Ah, com quem? Tu tá na casa de quem? Eu tô na casa de um irmão A irmã Karine É E a gente fez o que hoje? O doce Hoje a gente Nosso quarto Olhou A cachorrinha Você tava comendo A cachorrinha Eu não tava comendo Não Então era eu Igual Eu ia falar que a gente ia marcar Quem foi que fez? Quem foi que fez? Quem foi que fez? A minha mãe fez A minha mãe fez E a irmã também fez Pronto! Quem foi que me ensinou a fazer a moça? A minha A Miriam A professora Foi? Pronto? Sim Agora eu tô aqui com Com esse juiz aqui Ela não quer ir embora, gente Ela já vai embora Tu quer que ela vá embora? Não! Depois ela volta, tá bom? E vou ali E vou é papai Todo mundo vai embora agora? Sim Pois vamos embora Dá tchau Tchau Dá tchau Vamos lá Hoje a Vitória E a Bia Estão aqui em casa E a Pretinha E a Pretinha Está onde? Vou abrir a porta Pra Pretinha sair Ai Deixa o seu like Vai, como é Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vlog Tchau Tchau Cuida Cuida Bom dia Estamos por aqui Ontem Ontem eu me arrependi De não ter feito o vlog Não comecei o vlog Mas comecei aí esse vlog Com a Vitória Conversando A Pretinha ali Na mordomia Todo mundo trabalha nessa casa Menos ela Comecei com a Vitória Iniciando o vlog A Vitória é filha Da minha amiga Irmã Miriam Ontem eles estiveram aqui Aprendi mais aí Alguma coisa Chamo de treinamento Que a gente viveu ontem Já 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 eu mostro A Bela está trabalhando ali E o Luiz está tomando Nescau O Berto está lá dentro O Zá está trabalhando também ali E eu estou aqui embalando Umas camisas Que a gente vai entregar hoje Eu acho que eu não mostrei o processo Das camisas Porque não deu tempo Está sendo muito corrido Ontem eu fui no centro Eu acho que eu mostrei em outro vlog Que eu fui no centro Mas não gravei no centro Porque eu fui nas mesmas lojas Fazer Como é que o nome fala? Reposição de produtos E não gravei Porque é a mesma coisa Não adiantava eu gravar Que não tinha novidade Mas hoje eu vou gravar Um pouquinho desse dia Tirei a manga da minha Meu bicho está muito apertado Estamos aqui na correria E vou gravar um pouquinho Para você esse dia Se você gosta Desse tipo de vídeo Deixe teu joinha Se inscreve no canal Para fazer parte da família Já já eu mostro Os novos produtos da loja Que entraram agora Já já eu mostro Mas agora eu vou Continuar aqui Aí eu vou compartilhando Um pouquinho com você Bora para esse vlog Cuida! Tchau! Apareci aqui nesse vlog Eu estava vendo os vídeos Aqui no celular Estava assim Eu vou editar bem direitinho Você está assistindo Então você já viu Que eu ajeitei É porque estão sendo Vários dias Eu estou gravando Nesse celular aqui E é o celular Que não tem internet Então eu vou gravando As coisas E vou só armazenando Como uma câmera Hoje é quinta-feira Dia 30 de setembro E eu vou finalizar Esse vlog Compartilhando com você Novidades da loja Já mostrei aí no começo As garrafas Que a gente comprou Para fazer A exposição Da nossa nova máquina Os produtos novos Então tinha que comprar Produtos Para poder até fazer Testes Para quando for Receber encomenda A gente já sabe Fazer direitinho Então a gente já começou A fazer esses testes Fizemos vários Com o meu nome Com a água Peça o Berg Que ele lhe dá Vou estar com o meu copo Deixa eu mostrar aqui No vídeo Espera aí Só um pouquinho Todo mundo Quer o meu copo Depois eu mostro Mas já mostrei ele É o que tem O nome Ficar de carinho Né Rosa É um copo Tipo copo de café Bem bonito Aí eu peguei ele Para beber água Enquanto eu costurava Hoje eu costurei O dia todo Hoje eu terminei 60 porta-moedas Estou amando costurar Não é fácil Tá Mas assim Se você se dedicar Assim como eu tenho feito Você vai conseguir Porque É muito bom A gente fazer uma coisa Que a gente gosta E fazer com alegria Então se você Quer fazer alguma coisa Seja lá o que for Um bolo Um salgado Uma costura Uma faxina Faça com alegria Porque as coisas Vão fluir na sua vida Eu tô vendo assim As coisas fluírem E eu tô assim Muito, muito grata Porque assim Eu olho pra essa máquina E digo Meu Deus do céu A minha mãe tinha Essas máquinas, né Minha mãe Trabalhava com costura E eu morri de medo De pegar nas máquinas Porque eu tinha Delícia Bebendo água no copo Fecha a porta Pra mamãe Que vai estar aqui Aqui Fecha a porta Amor Fecha a porta Pra mamãe A porta Pra não ter barulho Fechei bem A porta Por favor Ó Ele tem um buraquinho Assim ó De café Aí em cima É de passar o vapor Então amiga Minha mãe tinha Essas máquinas E eu tinha medo De usar Quando eu era criança Eu não chegava Muito pertão Porque eu tinha medo Porque eu sabia Se eu tirasse a agulha A bobina Ou alguma coisa É lindo É lindo Ai meu Deus do céu Se eu mexer Sem alguma coisa Tudo bem Tudo bem Vai pedir o beijo Ele lhe dá Vai lá Sempre que eu tô gravando Ele vem só pra chamar atenção Ai Jesus Sabe que eu já abriu a porta de novo Então eu tenho que arrumar Esse sapato ali Que tá tudo bagunça Ali Todo vlog Tá bagunçado Mas eu vou arrumar Esse sapato ali Então E hoje eu me vejo Nessa máquina aqui Meu Deus do céu Pra mim é um milagre Tão grande Tava até falando com a Raquel Esses dias Amiga Eu não sabia botar Nenhuma bobina na máquina E eu vejo Deus me ensinando E o Isaías também O Isaías virou mecânico De máquina Toda vida que a bicha dá problema Ele ajeita E É uma benção Glória a Deus por isso É a necessidade Quando você precisa de uma coisa Você tem que fazer Então Não tem jeito Então Já tô conversando Três minutos Contigo Vou te mostrar Os produtos novos Que a gente fez Essa semana As camisas Eu mostrei as camisas Mostrei no começo E o que mais Vou mostrar agora E depois eu volto Pra finalizar Hoje é dia 30 de setembro O mês tá finalizando aí Com muito Muito, muito bem São glória a Deus Deus tem cuidado De nós Assim Glória a Deus Vou pagar minhas contas Com meu trabalho Que alegria Que alegria Que alegria Poder pagar as contas Fruto do nosso trabalho Glória a Deus Muito obrigada Muito obrigada A você que tem sido Benção na nossa vida Que tem confiado No nosso trabalho Que tem encomendado Com a gente Tá indo uma caixa Pra Erika Esses dias Pra São Paulo Pro Rio Pro Rio A Erika é do Rio Tá indo uma caixa Pra Michele Esses dias Pra São Paulo Amigas que já Estão fazendo encomenda Pro Natal Então Vou mostrar Nos próximos vlogs A da Michele Tá quase pronta E a da Erika também Então vou mostrar Embalando Os pedidos Das duas amigas Que já encomendaram E quem sabe No próximo Seja o seu pedido Hein Então vou mostrar agora Bora ver Então Olha só Primeira coisa Foi esses bottoms É Ele é 3 3,8 cm Eu acho Acho que é 3,8 cm Ele é menorzinho A amiga Encomendou 30 bottoms 30 bottoms Esse aqui Ele é 2,50 A partir De 30 unidades 2,50 Esse aqui Aí esse aqui É pra minha prima A Lelinha Pra fazer aniversário Esses dias Vou fazer vlog Tá Vou pro aniversário dela Vou fazer vlog Aí esse aqui É diferenciado Tem que ajeitar direitinho ainda Esse aqui É um espelho Ixi Soltou o negocinho Tá aqui Ainda tô terminando Esse aqui Porque ele vai ficar Assim Olha só Que coisa Linda Ele Vai ficar assim Quando tiver pronto Olha só Tem esse cabelinho aqui Cabelinho de anjo Aí tem as bolinhas Aí tem o chaveiro Ele é um chaveiro Cadê meu Deus Ó Ele é um chaveiro E tem o espelho Esse aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Esse aqui Ele é 4 reais Assim pronto Tá Tá bem em conta Viu amiga Porque eu vi ele na internet De 10 reais Então tu cuida Faz teu pedido Que ele assim É 4 reais Mas aí é a partir De 50 unidades Mas se você quiser Em menos quantidade A gente conversa Tá bom Esse aqui É uma lembrança De aniversário Que a Lelinha fez Que ela encomendou E é um espelho Como eu já falei Aqui tem 30 Para entregar Ela encomendou 30 Aqui as garrafas Aqui é a minha Que eu mostrei Aqui é a da Ana Cláudia Que é minha amiga Cláudia Que faz unha É uma garrafa É assim Assim E ela Tem o nome dela aqui Ana Cláudia Lindo né Muito lindo Eu amei essa Acho que é linda O nome dela Ficou lindo aqui Aí tem um coraçãozinho Com esmalte Que é o trabalho dela Fazer unha Esse aqui Aí Esse aqui É de uma Uma senhora Que encomendou A Márcia Esse aqui Tá fechado Já já Botei o embaladozinho É uma É uma garrafa Tem a tampinha É uma garrafa Ela tem 500 gramas Não 500 ml E essa Essa aqui Tem 450 ml Essa daqui Da Claudinha Da Márcia Aí o que eu tava fazendo Hoje A Belinha A Belinha Que faz essa parte Tá ó É a Belinha Que faz Eu ensinei pra ela Ensinei pra ela Bem Muita paciência Aí ela aprendeu E ela que faz essa parte Ela que monta os cabelinhos de anjo Aí o que eu passei hoje o dia fazendo Foi esses aqui Peraí que eu vou abrir Peraí que já eu volto Olha só Hoje eu passei o dia costurando É os porta Porta moedas Né ó Ele é Ó Na minha mão Ele é pra colocar moeda Aí ele é uma bolsinha Vem com um negocinho De chaveiro Eu fiz 60 Hoje Pra essa farmácia Aqui ó É a farmácia De uma amiga Uma amiga De muitos anos Ela encomendou Ó Ó Que legal Foi ideia dela A gente fez a ideia dela É os remédios De um lado E do outro lado É o nome da farmácia Aí eu já passei o dia fazendo isso Terminamos de embalar agora Esse aqui não é a embalagem que vai não Só coloquei aqui pra organizar Ah Tem um outro pedido Que eu terminei E eu não mostrei Eu esqueci de mostrar Mas tudo bem Foi aquelas outras bolsinhas Do outro vlog E esses foram os trabalhos Desses dias Eu já tô com outra encomenda De porta-moeda Desse aqui ó Da loja da Nay Da Nay Plus Size Vou fazer Amanhã Vou começar amanhã E é isso amiga A Belinha tá com as bolinhas dela Né De fazer pulseira Já fez alguns Pra algumas pessoas E agora eu vou finalizar o vlog Pera aí Agora eu vou finalizar esse vlog É como eu falei né Não tem como não estar grato Hoje a Belinha fez escova No meu cabelo Foi Passou Eu dou esse nozinho aqui Porque tá quente Aí fica bonito também As pontas Ó Fica bem enroladinho Aí eu faço assim A Belinha fez escova Mostrei lá no Instagram Se você não segue o nosso Instagram Vai lá seguir Ó Ficou bem Fica bem enroladinho embaixo Eu gosto assim Fica bem natural Ó Não fica aquele alisado Bem grosso Eu gosto assim ó Ó como fica bonito Os cachinhos Eu amo ele assim Cachadinho nas pontas Eu gosto desse detalhezinho Que fica assim Fica bem fofinho Então amiga Eu tô conversando demais né Mas tudo bem Tô com saudade de conversar com você Tô feliz também Porque Alegrada Alegrada Feliz alegrada Porque É amor Porque eu consegui editar Hoje dois vlogs É Já postei no canal É O das compras Que a gente fez E o outro É O dia que a gente fez As canetas né Eu tava com esses vlogs guardados Igual esse aqui Que eu vou editar amanhã Eu tava sem tempo nenhum Porque ainda tô me adaptando né Com os novos trabalhos A nova rotina Aí eu acordei bem cedo Pois aí eu fui pro centro Fazer compras Da loja né E eu fiquei No computador Porque durante o dia Ele faz as artes né Com o Berg no computador Aí não tem como eu Não tem como eu editar os vídeos Mas aí eu vou agora Acordar bem cedo Bem mais cedo Pra eu poder usar o computador E editar o vlog Pra você não ficar sem vlog Não se preocupe Que eu tô gravando tudo E vou me dedicar mais Pra poder editar e postar aqui no canal Também tem uma coisa pra te mostrar Eu mostrei aqui nesse vlog né Um sonho realizado Que foi a minha Havaiana Ainda nem usei ela Doida pra usar E hoje eu decidi Qual o celular Que eu vou comprar Você sabe né Que tudo que a gente precisa A gente ora Entrega ao Senhor E eu tava vários dias Orando por isso Sabe Sobre o meu celular Orando E o Senhor E o Senhor me lembrou Que eu ainda não tinha escolhido O modelo Porque eu preciso escolher Se eu tô pedindo pra Deus Me dá um celular Pra eu trabalhar Deus A minha oração é essa Senhor Manda trabalho Pra eu conseguir comprar As minhas coisinhas A minha oração é essa Senhor Eu quero ter condição De comprar as minhas coisas É Porque é muito bom A gente poder Ir na loja né E dizer assim Eu escolhi Né Eu comprei Eu escolhi Foi do jeitinho Que eu sonhei E esse é meu pedido Sabe Eu peço a Deus Que nos dê condição De comprar O que a gente precisa Como eu fiz com a minha Havaiana Eu fui lá Escolhi Comprei Paguei Com o meu trabalho Com a graça de Deus Isso é muito prazeroso A gente poder É Eu tenho vivido isso Há pouco Sabe É Eu não trabalhava Assim Eu trabalhei muito pouco tempo Quando eu fui mãe do BR Quando eu nasci Eu trabalhei pouco tempo E eu ganhava bem pouquinho Então não dava pra comprar nada não O dinheiro que eu recebia Era pra comprar mesmo Da None Pra ele Pra Aldinha E agora eu tô tendo a oportunidade De comprar algumas coisinhas pra mim Né Com o nosso trabalho Eu sei que eu não posso comprar muito E nem preciso de muito A gente não precisa de muito não A gente precisa só do suficiente Do necessário É uma chinela que tá precisando Ok Comprar chinela Tô precisando de um celular Ok Não é porque eu vou trocar de aparelho Porque eu quero mais luxuoso Porque eu quero mais caro Não É porque eu realmente tô precisando Então Assim Eu tenho muita É consciência Sabe É Daquilo que eu preciso Daquilo que eu acho Que eu preciso Eu sei O que eu preciso Deus também te sabe Às vezes Até o que eu preciso O que eu penso que eu preciso Nem é O que eu preciso Né É esse meu complicadinho A vida da gente Mas o Senhor vai nos ensinando A gente se alegrar Com o que temos E lutar Pelaquilo que queremos Né Deus nos ensina A amar Aquilo que temos E a lutar Pelaquilo que queremos Eu vou te mostrar O meu celular Que eu tirei A foto Imprimi E estou orando Por ele E na hora certa Eu creio Que o Senhor vai preparar E eu vou gravar um vlog Comprando meu celular Você crê? Eu creio Bora ver meu celular Aí eu volto Finalizo o vlog Olha Eu colei aqui Nessa parede Na parede não No meu guarda roupa Que é os meus livros Né Aí eu colei aqui Ó Colei aqui Esse é o celular Que eu escolhi Depois de algumas pesquisas É um celular Não é muito caro Eu posso pagar Né Se Deus quiser Assim não é muito Exorbitante O valor É Eu vou trabalhar Para conseguir pagar Estou orando Né Por isso E o Senhor está mandando Os trabalhos Né Glória a Deus Como diz o versículo Te esforça Que eu te ajudo E Esse é um aparelho aqui Esse aparelho aqui Eu andei pesquisando Eu gosto muito Da Samsung Eu gosto muito Dessa marca E o que eu escolhi Foi o A22 Né É o que é mais em conta Para mim E é muito bom Né Pelo que eu estudei Sobre ele Pelo que eu assisti Nos vídeos E se Deus quiser Eu vou comprar ele Para mim No tempo de Deus Gratidão gera milagres Eu gravando E nem estava gravando Deus sabe Deus sabe O que eu falei E não precisava falar Então Ali está a foto Do Berguinho Ser mãe É uma bênção Temos passado Por momentos De desafios Com o Berguinho A idade vai chegando Né Aí vem os desafios Novos Primeiro a gente Ensinar a mamar Depois ensinar A comer Engatinhar E aí o Senhor Vai nos dando Sabedoria Um dia Eu vou poder Compartilhar Essa fase Adolescência Quando passar Eu compartilho Não sei se aqui no canal Não sei se pessoalmente Com você Não sei o que o Senhor Tem preparado para nós No futuro Mas eu creio Que serão bons dias E nós teremos Muitas coisas boas Para compartilhar É muito bom Ser mãe É uma bênção Ser mãe É desafiador Oi amor Eu te amo Eu te amo Viu E é isso aí É a vida Né Se você gostou Desse blog Deixa o seu joinha Inscreve aqui no canal A gente se vê Nos próximos vídeos Que Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Vou finalizando esse mês Com muita alegria Com muita gratidão O Senhor tem cuidado De nós Começamos aí o mês Cheio de medos Pelo novo Mas o Senhor Como diz aquele louvor Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá na mão de Deus Ele sabe fazer melhor Que eu Do jeito dele É melhor Que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus A nossa vida A nossa vida Tá nas mãos de Deus Então a gente Não precisa ficar com medo E se o medo Vier E se o medo Vier Comigo tu Estás Se a solidão Vier Abrigo só Tu és Eu sinto teu abraço Me envolvendo em mim Fazendo descansar E essa noite escura Eu sei Que logo vai passar Se a noite aí tá escura Não se preocupe Que o dia vai amanhecer Acalma o teu coração A gente se vê por aqui Cuida amiga Gratidão gera milagre Amigo O dia foi abençoado E corrido Olha só Acabei de terminar Os botões da Ana Paula Esse aqui é espelho Espelho Uma minha cara Arrubiada Que lindo Esse aqui é chaveiro É o tradicional E esse aqui É o luxo Que é uma lembrança De aniversário Ele além de chaveiro Além de espelho Ele ainda tem Esse frufruzinho Ó Tem esse frufruzinho Aqui Música Música Música